Seja bem-vindo à aula 2 do Caderno do Aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 4. Na aula 1 eu havia feito a explicação e passado essa atividade como lição de casa. E agora, para aqueles que tentaram fazer, isso vai ser uma correção. Então ele diz o seguinte, utilize uma folha de papel quadriculado para resolver os próximos exercícios. E aí a letra A, ele pede que a gente esboce o gráfico que representa a função relacionada do lado X de um quadrado ao perímetro. E a letra B, que a gente também esboce um gráfico, só que com a função que representa, que relaciona o lado X do quadrado com sua área. Então aqui a gente já havia feito anteriormente, certo? Essa atividade na aula 1 e ficou definido o seguinte. Que o perímetro seria igual a 4X e que a área seria igual a X ao quadrado. Bem, então vamos tentar fazer aqui. Aqui a gente não tem muito espaço, mas vamos tentar fazer aqui. Bem, eu não tenho uma folha quadriculada, então eu vou fazer, vai ficar mais ou menos, né? É só para a gente poder entender. Então, os valores que a gente fez anteriormente foi com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando entrava 1 na função do perímetro, 4 vezes 1 dava 4. Então, eu tinha um 4 aqui. Quando era 2, 4 vezes 2, 8. Quando era 3, 4 vezes 3, 12. Quando era 4, 4 vezes 4, 16. E quando era 5, dava 20. Vamos colocar o 20, mais um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, vai. Só para a gente poder entender. Então, aqui eu tinha uma bolinha aqui. Outra bolinha aqui. Fazer aqui o tracejado para facilitar a nossa vida. E mais um tracejado aqui, para facilitar a nossa vida. Opa, esse ficou muito ruim. Então, quando a gente traçar a curva gerada, vai ser algo mais ou menos assim. Vai ser uma reta. Certo? Bem, se você fez com o papel quadriculado, você vai ver que ele vai ficar bem organizadinho. Bem perfeito. Aqui a gente não tem... Não está usando papel quadriculado. Então, não fica na escala correta. Mas vamos tentar fazer mesmo assim. A mesma coisa. Os valores são os mesmos. É 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui já é ao quadrado. Então, quando era 1 ao quadrado, aqui era 1. Vou fazer a bolinha aqui. Quando era 2, no lugar do x, aqui a gente está fazendo da área. Aqui era 2, ficava 4. Então, o 4 está mais ou menos aqui. Quando era 3, 3 ao quadrado é 9. Então, já era 9. Vou colocar o 9 mais ou menos aqui assim. Quando era 4, dava 16. Então, o 16 foi mais ou menos aqui assim. E quando era 5, dava como resultado 25. 5 ao quadrado é 25. Então, vou colocar o 25 mais ou menos aqui. Ah, detalhe. Aqui seria o ar de nossa área. Aqui seria o x. Aqui seria o p de perímetro. E aqui seria o x. Então, ele daria algo mais ou menos aqui assim. Mas, claro que não está em escala. Então, ele vai sair meio torta a nossa curva. E aí, quando a gente ligar os pontos por ser ao quadrado. Isso aqui a gente já viu anteriormente. Ela vai dar uma parábola. Vai dar uma parábola que vai vir mais ou menos aqui assim. Ela vai descer para cá assim. Mais ou menos isso. Uma parábola. Ficou mais ou menos, né? Ficou mais ou menos. Deu para você entender. Ela gera uma curva. Se você fizer com a folha quadriculada, ela vai gerar uma curva mais ou menos assim. Certo? Em que ela vai ser a nossa parábola. Certo? A gente vai ver nas próximas atividades. A parábola novamente. Que ela pode ser assim. Ou pode ser assim. E aqui a gente está vendo nessa atividade 4. Uma parábola que ela é assim. Certo? Então, é isso que a gente tem para hoje. Certo? Eu vou deixar a atividade 5 como lição de casa. Eu vou explicar para você. Para que você seja capaz de resolver. Certo? Eu vou só limpar isso aqui. Limpar essa parte aqui. Pronto. Vamos lá então. Então, o que ele está dizendo a atividade 5? Classifica as funções a seguir em C de crescente ou D de decrescente. Então, você precisa primeiramente saber que essas aqui são funções de primeiro grau. Por quê? Porque o X, quando eu não tenho nada em cima, tem 1. Certo? E as funções de primeiro grau, você já viu anteriormente, no primeiro bimestre, quando a gente viu a questão de reta, inclinação e coisa e tal. A gente já viu uma semelhança com a função de primeiro grau. Em que a gente viu se ela é assim, ela é crescente. Se ela é assim, ela é decrescente. E isso é determinado pelo coeficiente angular. Certo? Então, a estrutura básica de uma função de primeiro grau é essa. F de X igual a X mais B. Em que o A é o coeficiente angular. O X é a variável da função. E o B é o coeficiente linear. Então, para você determinar se a função é crescente ou decrescente, você tem que olhar esse cara aqui. O coeficiente angular. Se ele for positivo, ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, ele é positivo. Então, a função é crescente. Se ele é menor que zero, ele é negativo e a função é decrescente. Então, é isso que você vai olhar na hora de resolver essa atividade 5. Certo? Além da atividade 5, eu vou querer também que você faça a atividade 6. Por quê? Porque ela é um complemento da atividade 5. Porque ela está dizendo o seguinte. Defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. E essa propriedade é isso que eu acabei de explicar. Então, isso que eu acabei de explicar é justamente o que você vai escrever com suas palavras. Certo? O porquê. A propriedade que você observou que permitiu você determinar que a função é crescente ou decrescente. Então, a propriedade que a gente está observando aqui é o que? É o coeficiente angular. Se ele é maior que zero, a função é crescente. Se o coeficiente angular é menor que zero, ela é uma função decrescente. Certo? Novamente, crescente, coeficiente angular maior que zero. Decrescente, coeficiente angular menor que zero. Se ficou com alguma dúvida, posto nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.